Carro Mendes, de volta aqui na Mare Semi Novos, esquinas da Itajé e com o Dom Batista, porque você está procurando uma grande oferta. Você quer variedade no estoque, quer encher os olhos e quer levar o melhor veículo para a sua garagem. Então vem pra cá, porque na Mare Semi Novos, além de tudo isso, tem a melhor equipe de vendas, determinada e preparada para fazer a melhor negociação de incomodinha. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Aqui sim você vai encontrar uma equipe preparada, Fábio, pronta para lhe fazer o melhor negócio em Semi Novos. Então não perca mais tempo, vem correndo pra cá, aqui está o seu próximo carro. Eu e minha equipe estamos esperando por você e você que é cliente do carro B10, Fábio, vem pra cá e me procura, que eu garanto a melhor negociação. Então não perca mais tempo, vem pra Bari, porque o seu carro está aqui. Quero trocar de carro e estou apertado igual a suspiro em velório, preciso levar o dinheiro na troca. Aqui tem? Temos troco na troca, temos o carro financiado 100%, enfim, temos a melhor negociação de Joinville. Então para de perder tempo por aí, vem correndo pra Bari, que aqui você vai fazer a melhor negociação da sua vida. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta da Bari Semi Novos. Eu tenho pra você este HB20 Comfort, motor 1.0, ele é um flex, 2016, por R$ 37.900, eu disse, apenas R$ 37.900. Agora olha só este Fiat Bravo, modelo Sporting, motor 1.8, ano dele é 2016, está maravilhoso, por R$ 52.900, apenas R$ 52.900. Agora olha só este Fiat Uno Evo Atrativ, motor 1.0, o ano dele é 2017, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Agora olha que coisa linda, este Renault Sandero é um Rip Cool, 2017, motor 1.6, por R$ 49.000, apenas R$ 49.000. Regais, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Nissan Sentra, este é um 2.0, o câmbio CVT, o ano é 2016, por R$ 56.900, eu disse, apenas R$ 56.900. Agora olha só que coisa linda, este Fiat Línea, é um modelo E6, motor 1.8, o ano é 2016, este é um Dual Plus, por R$ 49.000, apenas R$ 49.000. Agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você, este Citroen C3 Tendente, motor 1.6, 2015, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. As melhores ofertas, a maior variedade, com a melhor equipe de vendas, estão aqui, Lincoln. Estão aqui na Bari, então faça como vários clientes do carro Ben 10, venham para a Bari, garanto a melhor negociação, que aqui sim, eu garanto, você vai sair satisfeito e com dinheiro no bolso. Então pare de perder tempo, venha correndo para a Bari, porque o seu carro está aqui. Quer trocar de carro? Quer uma grande oferta? Então, vem para cá!